Olá pessoal, hoje eu ensino pra vocês a minha salada de grão de bico. Vem aprender! Pra começar a nossa receita, aqui eu já tenho o meu grão de bico cozido, tá? Você pode cozinhar na panela de pressão tranquilamente. E aí depois eu vou adicionar o tomatinho picado. Vou adicionar também a cebola. Se você não gostar de cebola muito grande, pode cortar em pedaços menores, sem problema nenhum. Depois a gente já pode temperar. Se você quiser adicionar outros legumes, fica à vontade, fica muito gostoso também. Mas eu prefiro assim. Então eu adicionei um pouco de azeite, o meu já estava acabando. Vou colocar alguns temperinhos. Eu coloquei tempero baiano. Que dá todo um incremento em questão de pimenta. Mas você pode colocar pimenta do reino, pimenta em pedacinho. Você escolhe o que você preferir, tá? Eu gosto bastante do tempero baiano. Porque ele já é um pozinho assim e ele é bem bom, viu? Não é uma pimenta muito forte, não. Então, junto eu vou colocar também o chimichurri, que eu adoro. Coloco em praticamente todas as receitas, né? Eu adoro. Se você não gostar, não precisa pôr, tá? Mas eu gosto bastante. E aí eu só misturei. Você pode colocar outros temperos que você quiser. O orégano e assim por diante, tá? Mas é da sua preferência. E eu gosto bastante de comer essa salada mais geladinha. Então, o que a gente vai fazer? Vou misturar muito bem aqui. O sal eu só coloco na hora realmente que eu vou servir, tá? E aí, ó. Vou colocar aqui num recipiente. E aí a gente passa um plástico filme por cima. E leva à geladeira por pelo menos uma meia horinha, tá? Aqui eu já mostrei pronto pra vocês. Assim, direitinho, tá? Sem pôr na geladeira. Mas se você gostar de geladinho, assim como eu, ainda mais nesse calor. Põe na geladeira que você não vai se arrepender, tá bom? E aí fica assim. É uma delícia. Pode fazer na sua casa, tá? Você não vai se arrepender. Como eu falei pra vocês, o sal eu só coloco na hora que eu vou servir mesmo. Muitas vezes eu só coloco no meu prato, tá? E aí, porque cada um gosta de um pouco mais ou um pouco menos, né? Então, coloco só no prato. Mas fica uma delícia, gente. Pode fazer na sua casa que você não vai se arrepender. Fica muito bom mesmo. Gostou da receita? Já deixa um like aqui pra mim, tá bom? Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima receita. Tchau!